Família, eu tenho uma bomba, uma notícia incrível pra trazer pra vocês É que o MC Davi tá confirmado na nova música do MC Daleste Então vai ter MC Davi, MC Daleste, MC Pedrinho e MC Reisip Família, o anúncio foi feito ontem, mas eu vou mostrar agora em primeira mão pra vocês, tá? Então, se liga só, família Sabe, sabe, eu acabei de gravar aqui na música do Daleste aqui, ó Muito monstro, Davi, dispensa a apresentação, né, família? Aí, família, com quem eu tô aí, ó DJ Wilton Esquece, mano, satisfação toda minha, pô, brabo, monstro Uma honra tá aqui hoje, ó, passando essa voz Cês vão ver a novidade, muito top, é nóis Ó, família Tá vindo a surpresa aí, hein? Daleste? É, nome Já é, tô passando a visão e a molecadinha tem que acatar Tem várias gagas do rapido Ó, família Tá vindo a surpresa aí, hein? Daleste? É, nome Já é, tô passando a visão e a molecadinha tem que acatar Tem várias gagas do rapido Que joga na cara louca pra aceitar Saindo de uma chucra é fácil fazer tudo Tô com o homem, hein? Esquece! Só um pedacinho, tá bom? Aquele jeito Aí, família Esse monstro aí que tá proporcionando isso pra nós A gente só tem que agradecer demais ao DJ Wilton E, família Sem palavras mesmo, né? MC Davi É um MC monstro demais É incrível E ele estando numa música do Daleste A gente fica feliz demais mesmo E, família Vai ser uma outra música inédita da Daleste junto com o THG Eu fiz um vídeo há poucos dias Então, clica aí no vídeo que tá passando, tá? Pra assistir Deixa o gostei Muito obrigado a todos que me assistiram Eu sou Michel Mota E até mais Ah, comenta o que achou dessa participação do MC Davi